Eu e minha irmã gêmea éramos muito conhecidas na cidade onde morávamos. Desde o nosso nascimento, éramos conhecidas pelas irmãs Superbonder. Era pra gente ter morrido quando bebê, mas nossos pais resolveram não desistir da gente. Era horrível viver daquele jeito, não dava nem pra cagar. Passamos por uma cirurgia para separar nossos corpos uma da outra. Esqueceram de colocar o band-aid no oferimento da minha irmã, infelizmente ela não resistiu. E eu também me fudi porque eu fiquei lesionada e vulnerável. Eu podia morrer a qualquer momento. Também fumei um do bom e comecei a estudar sobre almas. Entrei numa brisa muito louca. Conforme meus estudos foram passando, eu descobri que eu tinha... É... eu esqueci... é... amnésia. Durante esses meus estudos espirituais, eu fui consumida pelo ritmo ragatanga. Ele me consumiu por completo. Tomava conta do meu corpo, da minha alma, da minha mente, dos meus sonhos. Eu achei que era dengue. Depois de tudo o que aconteceu, eu não era mais a mesma. Os meus olhos viraram três. Minha aparência estava completamente diferente. E agora eu era... O epíblum. Endoidei de vez. Aquela maconheirada boa. Endoidei de vez. 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 Endoidei de vez.